VOLOBO DA NA BICA! Onde? A gente está aqui, mas que aí vai! Onde? Onde, por que isso tudo está? Onde? Onde? Onde, por que isso tudo está? Onde? 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Agora a Chimela vai cantar! Agora a Chimela vai cantar! Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz! Se você quiser pegar a cara, você pode tentar fazer uma porrada! Isso se possível agora! Achei 70% COPY HSTEIN Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz!